Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade total, trazendo pra vocês aí mais um vídeo de Genshin Impact. Dessa vez galera, vou trazer pra vocês aí um vídeo de uma missão do mundo aí, tá? Que é referente às espadas de Gurua, beleza? São 5 espadas aí que a gente tem que ver. Já vai deixando o seu like aí galera, se inscreva no canal, fique com o vídeo aí, tamo junto, valeu e fui! Ah, e só pra lembrar, tá? Essa missão libera aí uma conquista secreta, tá? Rapaziada, só pra lembrar vocês, aqui é a primeira, vocês precisam fazer aí algumas missões pra poder liberar, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo as missões que precisam ser feitas, tá? Chega aqui você lê. Beleza? Ganho aqui uma parada. Beleza, vamos pra segunda. A segunda tá bem aqui ó galera. Pode vir por esse ou por esse teleporte, eu vou vir por esse. Tchau. Obrigado. 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 Chegamos aqui na terceira. A quarta fica bem aqui, rapaziada Beleza? A gente vai vir nesse teleporte aqui Opa, aqui Chegando aqui, galera Vem aqui pelo canto Beleza? A gente vai nessa direção aqui Aqui que ela fica E agora a gente vai pra quinta Beleza? Vamos ver aqui desse teleporte Ou desse aqui também Ou daqui Tanto faz Vamos ir por aqui Vamos ver aqui Beleza rapaziada Concluímos aqui ó Como vocês podem ver achamos a 5 Achamos Aí a 5 e ganhamos Uma conquista Beleza Aí se abre o baú aqui E ainda ganhamos um monte De gema aí que vai nos ajudar Então é isso rapaziada Vai deixando seu like aí, se inscreva no canal Tamo junto, até a próxima Valeu e fui Tchau